Nos pad effects temos a opção de colocar um efeito em cada pad, como por exemplo. Os 4 pads acima, nós selecionamos um efeito com 4 parâmetros diferentes, já os de baixo nós podemos colocar um efeito em cada pad. Pressionando a tecla SHIFT, você terá acesso a uma segunda seção de pad effects. Caso você queira editar esses efeitos, basta você clicar aqui em edit, que você terá a opção de editar efeito por efeito, tanto os parâmetros quanto o volume. Música